O IC35 e o concurso público congelado, eu já falei do IC35, nós não congelámos concurso nenhum, nós tínhamos era um concurso para uma obra que acabava numa rotunda e voltava para trás. Quando tivemos o recap para a ligação à 106, avançam as duas obras a par e passo. Sobre o dinheiro que abimentado para essa obra e para as dezenas de que falaram e que foram referenciando, e agradeço o plano de proximidade porque me ajudam. O problema do plano de proximidade é o que eu referenciei no início, 500 a 600 milhões de euros, de intenções de investimento, num plano que se chamava um plano de proximidade e 10 a 20 milhões de euros de obras por ano. Os deputados compreendem que a credibilidade de um documento desse é muito baixa para não dizer nula. Portanto, eu prefiro não dizer que vou fazer tudo ao mesmo tempo e fazer aquilo que podemos fazer e é isso que é melhor dizer às pessoas do que prometer 500 milhões de euros de obra e depois fazer 10 a 20 milhões por ano. Mas qual é o Governo que tem credibilidade para dizer isto? Então, mas ao fim de uma legislatura, com sorte teriam feito 50, 60, 70 milhões de euros de obra, vá lá dos 500 e apresentava-se um plano de proximidade com 500 milhões de euros de obra. Não tem qualquer credibilidade, não vale mais do que isso enquanto instrumento apenas eleitoral.